Eu vi o topo e ela viu o chão Vi o choro, valorizei o sorriso Ela fazia o core e eu no violão F-beat Sempre o pulso eu sussurrando em seu ouvido E eu pago pra essa mina o que eu puder pagar E eu faço por tudo que eu puder fazer Subi na montanha curtindo uma brisa Uma vista de frente pro mar Eu te faço gozar Cê me faz escrever Cê quer então vai, cê quer então vai Só o tempo vai dizer o que vai ser de nós Quer então vai, cê quer então vai Cê quer então vai, cê quer então vai Só o tempo vai dizer o que vai ser de nós Quer então vai, cê quer então vai Pede, vem, demora um pouco Pede, sem eu trago em duro Pede, eu cê perde tudo Pera um pouco, perco tu, eu perco tudo Minha vida, o meu mundo, corpo sexy O sorriso mais bonito Quando nós brigar um pouco, pá, pá e pensa um pouco Lembra que nós somos melhores amigas E pra todos os efeitos e pra todas as tretas Meu coração é sua casa e meu ombro é seu abrigue Last song, my last song, sex song O amor mais puro e mais sincero Moleta, Kailan, só muleta, calma então Bora pro quarto, peca, tira o stress E eu pedi um pouco de calma Você veio com a sua alma Mais bagunçada que a minha mente Como que vai ser daqui pra frente Você diferente, distante da gente Tão inconsequente, um pouco mais quente Mas tão competente quando se trata da gente Eu sei que você tá pensando lá na frente Mas se eu for agora, eu sei que não demora O tempo vai dizer, a consequência é o agora Como você diz, viver a vida é se jogar Mas se eu me jogar, você pode se afundar Então, você quer, então vai Só o tempo, só o tempo Você quer, então vai Vai dizer o que você já faz Eu olhando no seu olho Eu sinto a paz que me liberta E não quero parar E olha a vibe que é nóis junta A gente deita e rola Essa mina é um absurdo Esbanjando conteúdo E ela não deixa desejar Ou eu vou te amar Ou te odiar Só o destino nos tirar Se nossa hora vai chegar E a nossa hora vai chegar Então vai Mas se quer, então vai Porque eu não vou atrás Mas se quiser ficar, ninguém vai te impedir Eu não vou mais pedir Não vou mais implorar Pra poder te ter aqui Independente da paz Independente do amor Independente de tudo que eu já sofri Eu não vou mais pedir Me acostumei Me acostumei a ficar Sempre que você partiu Eu percorri Corri pra te encontrar E eu vivi pra poder te explicar E eu vivi pra poder te explicar Que por mais que você não entenda e queira reclamar Nossa falta de interesse Nossa falta de interesse Tá fazendo isso durar Já fui sincero e percebi no seu olhar Que você não quer ver outra pessoa em seu lugar Romântico, clichê, mas pra você ainda é pouco E acende a chama Que entre a gente sabe que o bagulho é louco Cê quer então vai, cê quer então vai Só o tempo vai dizer o que vai ser de nós Cê quer então vai, cê quer então vai Cê quer então vai, cê quer então vai Só o tempo Cê quer então vai, cê quer então vai Vai dizer o que vai ser de nós